Um levantamento mostra que o Brasil deve registrar 580 mil novos casos de câncer no ano que vem. Prevenção e diagnóstico precoce são as melhores armas para vencer a doença. A servidora pública Maria dos Santos descobriu que tinha câncer de mama no ano passado, aos 34 anos. Viu um alerta do Ministério da Saúde na TV e resolveu fazer o autoexame. Eu estava assistindo a novela, aí na propaganda passou, para a gente fazer o toque, era até uma atriz, no momento eu não me lembro qual que era. Aí ela estava se tocando em frente ao espelho, falou para a gente não ter vergonha, para a gente se tocar, se sentir, se conhecer. Aí eu disse, vou deixar de preguiça e vou fazer a mesma coisa. Aí fiz o toque e percebi que tinha um carocinho. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer, aponta que o Brasil deve registrar 580 mil casos de câncer no ano que vem. A incidência do câncer cresce no Brasil, seguindo uma tendência que é internacional e é fortemente influenciada pelo envelhecimento da população. O câncer de pele, que não se enquadra no tipo melanoma, deve ser o mais frequente em 2014. A doença deve atingir 182 mil pessoas no próximo ano, 31,5% do total. Em seguida, vem o câncer de próstata, que deve ser diagnosticado em quase 69 mil homens. O terceiro lugar fica com o câncer de mama, que deve ser verificado em 57 mil mulheres. Outros tipos de câncer frequentes no país vão ser o de intestino, com 33 mil casos, o de pulmão, com 27 mil, e o de estômago, com 20 mil pacientes. O estudo mostra um levantamento de casos da doença por gênero. Sem levar em conta o câncer de pele do tipo melanoma, 48% dos casos vão atingir mulheres e 52% os homens. Na divisão por região, o sudeste brasileiro deve registrar o maior número de casos de pacientes com câncer no próximo ano, quase 300 mil. A publicação ainda mostra tendência de queda no número de casos de câncer do colo do útero entre as mulheres e o de pulmão entre os homens. Em relação à estimativa para 2010, o ano de 2014 deve ter 1.400 registros a menos de câncer de pulmão em pacientes do sexo masculino e 2.840 casos a menos de câncer do colo do útero. Nós aumentamos em mais de 15% o número de radioterapias realizadas nos últimos anos, mas precisamos expandir, sobretudo, para o interior. A expansão com compra de aceleradores lineares, com equipamento vai ser um passo importante, mas formar profissionais radioterapeutas é o principal desafio. Médicos, radioterapeutas, médicos especialistas em cirurgia oncológica. O grande desafio para começar o tratamento em 60 dias é, por exemplo, a parte de cirurgia oncológica e para isso precisa formar mais cirurgião oncológica. Essa é uma prioridade na expansão de residência médica do Ministério da Saúde, para que os estados e municípios possam ter uma rede no interior que possa reduzir o tempo do acesso ao tratamento. A Baiana Maria dos Santos teve que fazer uma mastectomia. Hoje está quase curada. A dor de perder a mama foi transformada em alívio ao perceber que o diagnóstico precoce salvou sua vida. Agora é uma outra vida, né? É outra cabeça. Eu tenho, acho que eu tenho a responsabilidade de avisar para outras pessoas, para as pessoas se cuidarem. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2012, houve um aumento de 26% nos investimentos do tratamento do câncer no país, chegando a 2 bilhões e 200 milhões de reais.